Fala guys, estamos começando mais um vídeo aqui para o canal do Antares Chegou, meu Deus, finalmente chegou o dia depois de quase 100 edições de quadro tático Eu acho que é a primeira vez que eu estou trazendo uma equipe da APAC Se eu já trouxe alguma vez, devo admitir e que eu não me recordo Então eu estou trazendo aqui a equipe da Cyclops Que foi a última classificada que vai representar a APAC Que ela veio do Qualify Closet lá pela APAC Ela enfrentou a equipe da Xavier Que é uma equipe bem tradicional já lá do Oriente Médio Não sei muito bem se a APAC pode ser considerada o Oriente Médio Mas enfim, o bonsite aqui é o bonsite do saguão É um bonsite que eu curto bastante Porque tem bastantes possibilidades, tanto de defesa, tanto de ataque Porém ele é um bonsite complexo Ele é um bonsite que tem que ter uma sinergia com a equipe muito grande É basicamente uma dança no qual os 5 companheiros vão ter que estar muito bem encaixados Nos passos e no objetivo de cada operador em cada posição e cada função que eles têm que cumprir Eu vou tentar ilustrar para vocês o mundo Tantas possibilidades que somente essa tática tem Porque eles estão basicamente cobrindo o mapa inteiro E consolado é um dos maiores mapas hoje que tem no WebPool Para vocês terem noção Então a composição vai estar aparecendo na tela para vocês Eu acho que saguão hoje em dia é o quarto e último pick que as equipes acabam optando para defender Em partidos oficiais aqui dentro do mapa Mas é isso, é um bonsite aqui com mil e uma possibilidades Onde cada operador vai ter uma função específica e extremamente decisiva Eu vou explicar para vocês operador, operador Porque se eu tentar explicar já linkando com o que cada um deve fazer Esse link que vai dar mais de meia hora vai ficar muito complexo Isso aqui não é uma tática totalmente original No qual eu nunca vi nada parecido Não, a gente vê isso aqui em várias regiões com várias equipes diferentes Mas é para vocês Eu peguei o padrãozinho já para também não ferrar muito com vocês Para também não ferrar muito comigo Mas funciona muito bem se você conseguir pegar a essência dela Então bora para o vídeo Então olha só Como eu me formei eu vou de operador a operador E no final eu tento aí linkar todo mundo Vamos começar lá no último andar Esse mapa aqui é um mapa muito maneiro Porque ele é basicamente todo vertical E a distribuição que a equipe da Cyclops fez para cá É basicamente para cobrir tudo e tu ter resistência em qualquer cômodo Que o ataque tem de desenvolver E também tu tem intel e tu ter trocação E tu conseguir principalmente dar resistência E negar plant dentro das áreas de bonsagem Que seria aqui o saguão né Que é o loud aqui dentro do piano Então iniciaremos esse vídeo com o Pusse O Pusse é um cara muito importante aqui Porque o sensor dele pega bem longe Então caso aconteça os rapéis lá na DM ou lá no CEO O Pusse se movimentando nessa linha aqui Nessa extensão Nessa maneira horizontal Nesse andar ele consegue dar toda a informação Então ele consegue estabelecer um norte Por onde vai ser o foco primário da equipe atacante Isso é muito importante Porque tu já começa a se designar e virar E perceber e estruturar Para conseguir segurar e ter algo mais bem arquitetado Para parar esse ataque Então nesse ponto ele já é muito essencial Outro ponto que vocês estão vendo no clipe Ele consegue cobrir algumas janelas E bem interessantes Por exemplo ele consegue cobrir a janela aqui Dos vícios Que é essa janela aqui Ele consegue cobrir as três janelas do bombsite Que seriam a janela aqui do cinza As duas janelas do piano E ainda nós temos O ponto mais importante dele jogar lá embaixo É que ele consegue pegar Todos os pontos de plantas padrões Que acontecem dentro do sabão Que normalmente é o ponto Onde o ataque foca em fazer a sua finalização Se o ataque tentar fazer Eu esqueci de botar aqui o plant Se tentar fazer o plant aqui O pulso e pega aqui do sapão mega Se tentar fazer grudado aqui O pulso e pega ali Fazendo o arco da C4 Para cair aqui dentro do balcão do saguão Então isso é muito forte Se tentar plantar aqui no piano Também consegue pegar Tem o Ivoai dando intel visual Assim como também tem o Ivoai aqui no saguão Porém toda essa área aqui do piano Ela é varável E como vocês sabem O pulso com o sensor cardíaco Ele consegue pegar A intel precisa De onde o seu adversário está posicionado Ah, Dembrius E se ele for plantar aqui no concreto Que a gente chama aqui Que é no cinza Aí é só tu fazer a C4 aqui no arco Para pegar, tá? Eu não sei Se eu não me engano As ligas aqui do piano Elas ficam aqui de maneira horizontal, né? Então se tiver horizontal Só deixa um pixel presetado aqui Para te fazer a C4 E pegar o plant Se tiver na vertical Só faz o contrário Faz o pixel aqui E daí tu consegue tirar a C4 É que eu não me lembro de cabeça Aqui exatamente para qual lado As vegas ali estão viradas E um adendo também muito bom de fazer É que normalmente Quando algumas equipes Vão trabalhar com o pulse Elas reforçam aqui a garagem, tá? Porque quando tu faz O reforço aqui da garagem Tu faz com que o ataque Só tem a escada amarela Para desvonver Para tentar vir para cima do pulse Obviamente eles também Podem vir aqui dropar o sapão Eu sei disso Mas geralmente os caras Não metem esse louco Então com o tempo e a força Também o pulse consegue Ter essa intel De quando os caras Vão entrar para cima dele No caso dessa estrutura Da Cyclops Não tinha parede reforçada Porque a maneira como Eles estruturaram Essa defesa Eles gastaram Os 10 reforços Que eles tinham disponíveis, tá? Então tu deixa Uma lacuna ali, né? Tu deixa uma brecha No qual tu pode inutilizar Esse pulse E principalmente Se teu objetivo For plantar ali dentro do piano Agora vamos pular Para outro andar Só que não vai ser Para o segundo, tá? Vai ser lá para o terceiro E aqui Aqui todo mundo se ajuda Entendeu? Mas todo mundo trabalha De maneira sozinha Eu vou começar pela Valk aqui Que a Valk Ela vai ficar jogando Transitando aqui Entre dar resistência Em toda essa área do mapa Deixa eu botar isso aqui Para ver Deixa eu ficar melhor E dar resistência aqui Em todo o Baidu, né? Que a gente chama aqui O café e ADM E ficar jogando pelos vícios, tá? A gente pode ver Que ela é igual Com duas câmeras A primeira é posicionada Justamente aqui nos vícios Para estar tudo Sem tel Caso os atacantes Venham a querer entrar A querer desenvolver Por essa área do mapa Uma segunda câmera É justamente aqui No lugar que Café ou papel Enfim Tem algumas variações De calaute para cá Porque eles não jogam Com essa parede reforçada Não jogar com essa parede reforçada É algo bem perigoso Porque tu dá mais amplitude Aqui, né? Tu melhora a visibilidade Do ataque Para mirar para dentro Da bandeira Então isso é bem chato Por isso que as equipes Reforçam muito Essa parede no caso Eles não tinham mais Reforço disponível E também facilita, né? Se tiver um cara aqui avançado Essa câmera fica atrás do papel Desde o cara tiver avançado Aqui e não perceber Dá para te fazer o ping amarelo Aqui A Valkyrie simplesmente vem Vara e consegue buscar a eliminação E a sua terceira câmera Fica justamente aqui Na parte externa No mapa, tá? Para dar toda a intel aqui Da parte ali externa Que é onde o pessoal Normalmente trabalha muito Questão de rapel Para entrar ali Pela janela espiando Também fazer o plant Diretamente na porta É bem interessante Porque essa câmera Vai permitir a Valkyrie Fazer os piques aqui Através da janela da soda E também picar Aqui pela porta externa Aqui dos vistos, né? Então a Valkyrie Como vocês estão vendo No clipe aí Ela consegue ter uma angulação Bem mínima Para mirar para o pessoal Que estiver jogando lá na porta E caso ela não tenha angulação E o cara esteja jogando aqui Grudado aqui Fazendo a dronagem A Valkyrie pode simplesmente Vim e dar o vault E buscar a eliminação rápida Em cima desse oponente E aqui já dá para ele fazer O primeiro link, tá? De operadores se juntando Que é justamente O Pulse com a Valkyrie O Pulse consegue dar Todo esse intel Se vai ter atacantes Se movimentando Ali pela área da DM Se alguém vai tentar forçar Aqui através do sapel E se vai ter alguém Jogando pelos vistos, tá? Esse cara do atacante Tente botar pressão Aqui pela janela O Pulse também consegue Fazer a marcação por baixo O Lézion O Lézion Ele vai ser o cara Que é um pouco mais responsável Por pegar ali as entradas Os pontos de acesso Para dentro do saguão Que seria justamente Aqui na porta O ataque sempre vai forçar Muito de frente Qual seja O objetivo de finalização deles O piano ou o saguão Então tem vários Fixos aqui Que ele consegue pegar Tem o alçapão quebrado Que ele consegue dropar Ele consegue mirar Lá para dentro do marrom Ou se ele pode mirar Invertido no caso Se ele mirar dali Ele pega aqui A entrada no marrom Ou se ele mirar invertido Ele vir mirar daqui Por exemplo Ele consegue pegar Lá a subida Da escada Matando a superior Então também O alçapão meio fora E tirando o fato Também ele consegue dropar E partir para cima do pessoal Para fazer o retake Dentro do bomb site E é óbvio Que ele vai povoar Todas as entradas ali As rotas de avanço Que os ataques tem Para fazer o controle Aqui do andar superior Então ele faz Gumine aqui no Badoo Ele faz Gumine aqui Na escada via superior Ele pode fazer Gumine aqui Na bandeira Por exemplo No café Aqui na escada matama Aqui na escada amarela Ele vai ficar distribuindo As Gumines Por essa parte do mapa Que justamente Para eles não perderem o controle Pode ver que a parede aqui Na lateral dele Ele está reforçado Justamente para um tomado café Como eu informei Eles trabalham com jammer Justamente pensando ali Para inutilizar a abertura Com uma ribana Ou com um ex Então a Valk aqui Seria o controle da direita O Lese O controle do meio No caso do andar superior E o controle da esquerda Seria do mute O mute aqui tem muitas coisas interessantes Primeiro é o alçapão pronto Para ele dropar E comer já E partir para uma trocação sincera Dentro do piano Aqui eles deixam o pixel Na horizontal No pezinho aqui Do abajur Sem saída Justamente para conseguir mirar Na janela E impedir a subida Que os atacantes Lembrando que vai ter gumine Aqui No caso dessa composição deles Eles não tinham arame Em layout De nenhum operador Para conseguir obstruir Algum ponto de acesso rápido Então os seus gumines Elas tem que ser muito bem Posicionadas Em pontos específicos Ele trabalha com o jammer Aqui Jammer para impedir a dronagem Ali no rapel seu Que normalmente também É bem utilizado No ataque Quando o bomb site Ali no saguão Vários pixels Aqui no chão Pixels para pegar Os plantos padrões Principalmente pixels Para pegar A janela Esse pixel é muito bom Porque ele está ali Que a gente chama O canto noob Sempre reforça A parede atrás dele Porque impede Que ele tome Lala clarabóia Então o buck Os led Obviamente ele pode Tomar HE Porque não tinha Egra nenhuma Mai na composição Isso é uma parada Que você tem que te ligar Através do som Da arma Dos operadores Você vai conseguir Ter essa noção De quais são Os utilitários Que tem para tirar Com aquele pixel Lá em cima Ele consegue mirar Na janela Aqui Então é um pixel Extremamente forte E também Dá para te explorar Fazer um pixel Um pouco mais aberto No qual vai permitir Tu mirar Aqui para outra janela Porém Se fazer esse pixel Mais aberto Para cá Por exemplo Que seria aqui Mais para o meio O cara do rapel Pode pegar Então isso Acaba sendo um pouco Perigoso E tem um ponto Aqui do PZD Que eu mostrei Para vocês Nessa estrutura Provavelmente Vocês já pararam No clipe Que é a parede reforçada Isso aqui sempre tem É diferente Do que tu vai fazer Porque se tu não tiver O cara aqui do rapel Consegue mirar Consegue ter Tiro diretamente Lá para a tombada Isso vai complicar Demais A vira do LES Aqui para fazer Esse trabalho De ficar se movimentando Entre os pixels Para pegar o plant Ali do saguão E quando for fazer A ligação Faça aqui Nesse lado Que é o lado direito Porque como vocês Conseguiram ver No clipe Se tu fizer Na esquerda O cara de rapel Aqui no PZD Ele vai ter visibilidade Para o mute Então não faz Essa abertura Essa ligação Na esquerda Tem que fazer Para a direita E ainda de como Padrãozinho Tu tem aqui Uma ligação Entre a amarela E o baiano Para ter uma transição Mais rápida Tu faz Uma remanejar Na estrutura Do mapa Para não te ferrar Que caso o ataque Explore E avance pela bandeira E afins Tu tem uma rota De frente Que no caso Desse round Nem foi muito utilizado Em geral É assim que eles defendem E no bom site Aqui é padrão Aqui as duas Para eles reforçados E um Gemini Para impedir a abertura Que pode acontecer Aqui por exemplo Dos quadros Pelo atacante Com Ace Ou com uma ribana Gemini Impede Gemini também Tem uma função dupla Que ele consegue bloquear A entrada Pelo ralinho de drone E o outro Gemini está aqui Nessa parede No qual também Consegue bloquear As vindas de drone Então tu consegue Matar bastante Intel visual Que o ataque pode ter Dessa zona do mapa Obviamente ainda Pode passar drone Aqui pela Pela porta Da soda Vindo em direção Ao piano Porém tem o Evoi Que consegue fazer Destruição com bastante Facilidade Já que o ataque Não tem angulação Para fazer um explosivo Aqui para buscar A iluminação Em cima desse Evoi Esse Evoi também Trabalha com pixel horizontal Para ter amplitude Aqui para ter a visibilidade Na verdade Para todo o bom site E o outro Evoi Fica virado De frente para o Sagon Que não vai Perdurar por muito tempo Porque não tem nada Ali que consiga defendê-lo Que seria SDA Magnetes e afins E eu cometi uma dafta Eu informei Que não havia um arames Nessa composição Que na verdade Havia do maestro E ele justamente Posiciona Uma das duas portas De acesso Ali para dentro Do piano Do noted No qual Não tem marcações Muito firmes Muito decisivas Que seria justamente Aqui no noted E aqui no piano Aqui no piano Da porta do piano Basicamente não tem Ninguém mirando Só o Moosh Que consegue pegar O sapão Só que ele tem que Se preocupar E não tomar A janela Aqui Ou tomar A clarabóia E ali na entrada O lésio Até consegue cobrir Essa entrada Aqui do sapão Então ele tem Esse auxílio Ali para os seus Dois teammates Nos andares superiores E foi assim Você pode ver Que a Cyclops Monta uma estrutura Que pega Basicamente O mapa inteiro Eles estão cobrindo Toda a parte superior A parte do meio Aqui Que é onde está O bombsite Que é o andar Mais importante Para eles Pelo menos O bombsite Eles estão conseguindo Se posicionar Para impedir As entradas A Valkyrie Fica se movimentando Bastante aqui Pelos vistas E registros E basicamente O pulse Vai se movimentar Por toda a extensão Lá inferior Que ele vai dar Toda a informação Para a equipe dele Com essa informação Permite A Valky trabalhar Para forçar os piques Aqui Sempre com a informação dele E o pulse E o pulse Também consegue Passar as entradas Se o mute Como o mute Precisa se preocupar E com o que Ele precisa se preocupar Se tem cara de rapel Aqui Se vai ter cara Subindo amarela Se vai ter cara Flirtando aqui Na soda Para entrar Para dentro do piano Então Todo geral Se ajuda O maestro Provavelmente Vai ficar mais tempo Aqui na câmera Para dar as informações Visuais Através dos vivares Só que todo mundo Se ajuda Todo mundo cruza E todo mundo Aqui consegue se conectar Para sustentar E trazer a vitória Aqui de defesa Dentro desse bombsite E assim foi Com essa tática Eles conseguiram Uma vitória Num round Nessa partida Do consulado Também conseguiram Outras vitórias No consulado E outras vitórias Em outros rounds E outros mapos O que acabou Garantindo a vaga deles Para o INV de 2021 Que é o ano Que estamos presente Agora Que vai ser em fevereiro Lá na Europa E assim também Estamos acabando Esse vídeo Se você curtiu Deixa o like Se inscreva aí Até mais vídeos Da semana Comente aí O que você achou Do pessoal da PAC Tempão na verdade Acho que foi a primeira vez Ou talvez uma segunda Que eu estou trazendo Alguém da PAC Se você curtiu Dá aquela compartilhada Que talvez a gente traga Até fevereiro Outra vez eu traga Algo a mais Do pessoal E da Cyclops Mas é isso Muito obrigado Para quem acompanhou E fortaleceu Mais um vídeo Mais um conteúdo Aqui do canal No TeleTV Falou, valeu Até o nosso próximo vídeo Semana que vem Eu fui